Infelizmente notícia triste, essa imagem que a gente mostrou aqui na semana passada foi registrada na sexta-feira, sem ser nessa na outra. O motorista teria tido uma discussão com o motociclista, perseguiu, isso são informações de testemunhas apuradas pela polícia, tá? Perseguiu o motociclista e aí eles acabaram se chocando. E o motorista da caminhonete arrastou essa moto por vários quarteirões, vários quarteirões, até ser parado por outros motociclistas. Acabou apanhando, segundo informações, a imagem mostra, tinha uma garrafa de bebida dentro do carro, mas não foi feito o teste do bafômetro porque ele foi levado para o hospital. Agora a gente vem com essa triste notícia de que o motociclista infelizmente não resistiu. Foram vários dias no hospital, né Wesley, na foto que a gente está vendo aqui na tela, ele lutando pela vida, mas infelizmente não deu. Foram aproximadamente 10 dias, né Parra, que esse motociclista ficou internado no hospital evangélico de Londrina. Ele realmente estava com ferimentos muito graves, né? E era então o Wilton Mitsuo, ele tinha 52 anos, ele foi atingido por essa caminhonete, já foi levado ao hospital no dia do acidente em estado grave, entubado então. Ele ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente faleceu neste fim de semana. A família dele, Parra, preferiu não gravar entrevista neste momento, mas pelas redes sociais então fez um protesto, lamentou sobre a morte dele e também protestou da forma em que aconteceu. Como você disse, testemunhas afirmaram então que o acidente foi provocado então pelo motorista desta caminhonete, ele que estava então seguindo ali pela avenida Ayrton Senna e teria tido uma discussão que não sabemos se essa discussão teria começado naquele local, no semáforo em que eles estavam parados ou se já teria começado anteriormente. A Polícia Civil está investigando este caso, o motorista da caminhonete ainda responde em liberdade neste momento. O corpo do Wilton então vai continuar no Instituto Médico Legal de Londrina e o velório será realizado apenas no dia 3 de novembro. Isso porque os familiares então vão aguardar alguns parentes que devem chegar do Japão para a última despedida. O Wilton era fotógrafo, produtor cultural, nas redes sociais inclusive ele mostrava essa paixão por fotos que ele tinha e estava realizando um curso então de corretor de imóveis. Isso segundo o que informou a família por meio das redes sociais. O caso continua sendo investigado, o motorista dessa caminhonete então ele responde neste momento e está sendo investigado pelo crime de homicídio. Era uma tentativa de homicídio a investigação, mas agora com a morte do motociclista o caso se torna um homicídio. Vamos ouvir então o delegado Edgar Soriani que ainda deve atualizar esse caso na tarde de hoje, mas ele já adiantou algumas informações, vamos acompanhar. Quando o acidente ocorrido na Avenida Ayrton Senna, recebemos a infeliz notícia do falecimento do motoqueiro que foi a vítima da colisão. Muitos se perguntam o que muda para as investigações. Para as investigações não há muita alteração na questão processual e investigativa. Todas as diligências que estavam sendo feitas continuaram sendo realizadas da mesma maneira. O que muda é a situação do condutor da caminhonete, que ao invés de responder por um crime tentado, agora responderá por um crime consumado. Ou seja, provado que ele tinha a real intenção de causar a morte do motociclista, ou que pelo menos assumiu o risco ao tacar o seu veículo, que é um veículo de grande porte, em cima de uma motocicleta, ele assumiu pelo menos o risco de causar um resultado mais gravoso. Ou seja, a morte dessa pessoa que de fato aconteceu agora no final de semana. Então, ao invés de ter uma pena mais branda pelo crime de tentativa, ele responderá pelo homicídio doloso consumado. Por isso, que muito se pergunta, então, a resposta quanto a isso, é que para as investigações isso não altera o seu desenvolvimento. Mas processualmente, criminalmente, a pena do condutor, se ele vier a ser condenado, é muito maior porque trata-se de um crime agora consumado. Bom, que haja muita eficiência por parte da justiça, como tem sido por parte do delegado, para investigar esse caso. A gente não pode permitir que uma discussão no trânsito termine dessa forma, com uma selvageria e uma pessoa morta. Nós não podemos tolerar mais isso. E enquanto não houver uma condenação para crimes cometidos no trânsito, as coisas vão continuar como estão. Tá? As coisas vão continuar como estão. Espaço está aberto aqui, a gente já tentou várias vezes falar com o motorista. O seu advogado disse que ele só vai se manifestar em juízo. Nem nota emitiu para a gente, para explicar alguma coisa, para poder dar alguma satisfação. É direito da defesa, tá? Ninguém está contestando isso. Nós estamos dizendo que abrimos o espaço, mas, por enquanto, ninguém quis se manifestar. Vai se manifestar apenas no momento oportuno. O doutor Edgar Soriano vai conceder uma entrevista coletiva hoje à tarde, às quatro e meia, mas, gentilmente, já atendeu a nossa equipe, mandando esse vídeo para cá, explicando como é que está o andar da investigação. Meio de 53, deixa eu dar um recado.